Convidado Especial Olá Jorge, é um prazer estar falando aí ao programa Cidades do Sul, né? Desde já agradeço a oportunidade aí e desejamos aí um ótimo dia aqui de bastante diálogo, bastante trabalho. Prefeito, fala um pouquinho pra gente sobre o atual município de Três Passos. Bom, o nosso município de Três Passos agora está completando, nesse mês de dezembro, 78 anos de emancipação, né? Tem uma população bastante empreendedora, trabalhadora, tem grandes potencialidades, né? Tanto na indústria, comércio e serviço, como no setor agropecuário. E temos várias oportunidades aqui, estamos trabalhando para uma criação de uma nova área industrial e também criamos vários programas para o setor agropecuário. Vários empresários nos assistem nesse momento e de repente perguntam, de repente tem espaço para trazer empresa para cá? Que incentivo os Três Passos dá para esse incremento na área industrial? Estamos trabalhando também na reforma tributária aqui do município, muito importante isso, né? Então, várias leis de incentivo, de horas máquinas, de instalações. Fomos em busca também de obras estruturantes regionais que possam melhorar a logística, não só de Três Passos, mas também da região, do projeto da ponte, ligando o Barra do Guarita, Rio Grande do Sul, com Itapiranga, Santa Catarina. Estamos também mobilizando o movimento pró-ponte Tiradentes do Sul, Brasil, El Soberbo e Argentina. E também buscamos recursos através de um grande grupo aí do executivo, legislativo, lideranças do setor agropecuário, lideranças empresariais, para essa tão sonhada IRS 305, que vai estar agora concluindo a ligação de Três Passos, Criciúmar Horizontino. Então, são setores muito importantes aí que irão atrair vários investimentos, não só em Três Passos, mas em toda a região. O que representa para o Arlei estar prefeito da cidade, próximo aí da comemoração dos 78 anos do município? Para mim é um marco, porque eu nasci em Três Passos, né? Então, para mim, significa uma missão a ser cumprida, né? Como munícipe Três Passos e dizer que nós recebemos bem a todos aqui. Então, é um grande prazer estar podendo fazer parte desse desenvolvimento tão importante aqui do nosso município de Três Passos e da nossa região. Para nós, do programa Cidade do Sul, também é uma alegria muito grande estarmos aqui conversando com o prefeito e numa ocasião especial. Afinal de contas, estamos num programa especial de Natal. E eu gostaria que o senhor transmitisse aqui uma mensagem para os três pacientes, o pessoal que acompanha a nossa programação e, claro, aos telespectadores do Cidade do Sul. Então, desejar a todos aí um ótimo restante de 2022, um Feliz Natal e um próspero 2023. Muito obrigado pela oportunidade aqui, Jorge, e estejamos sempre aqui de portas abertas. Feliz Natal. Muito obrigado a vocês todos também. Prefeito Arleito Amazone, prefeito da Cidade de Três Passos, conversando conosco nesse programa especial de Natal e, claro, muito próximo da comemoração dos 78 anos de emancipação político-administrativa desse município.